Eu tô doente, morena, doente eu tô, morena Cabeça inchada, morena, toi, toi, toi Eu tô doente, morena, doente eu tô, morena Cabeça inchada, morena, toi, toi, toi Ai, morena, moreninha, meus amores Você diz que me namora, morena Mentira, morena Agora, morena, namora não Ai, morena, ai, moreninha, meus amores Você diz que me chora, morena Mentira, morena Agora, morena, não chora, não Não chora, não Não chora, não Quem gravou foi o querido Solon Salles Só que o Solon tem uma voz tão bonita, tão melodiosa, é o romântico, é o seresteiro E eu botei já na Brejerice E Brejerice, meu Deus, me lembrei do Humberto Teixeira Falava essa palavra toda hora pra mim Você é uma cantora que tem Brejerice Então o Baião fez um grande sucesso Daí eu passei, gravei tudo o que o Javier fazia Porque ele chegava e mostrava, mas não dava outra